A distribuição de máscaras KN95 está sendo feita no Calçadão de Imperatriz, com iniciativa do governo do Maranhão para fortalecer as ações de prevenção à Covid-19. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Civil faz a entrega para a população. A gente está aqui entregando e conscientizando para as pessoas andarem seguros. Por dia serão doadas 1.500 máscaras, de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. Mas, qualquer cidadão que comparecer no estande, montado no Calçadão nesses horários, até o dia 16 de abril, pode receber. O aposentado Haroldo e a dona de casa Eva aproveitaram a oportunidade. Eu compro, se tiver de graça vai, mas não pode sair sem máscara. Usando a máscara para se proteger. A estimativa é que só nesse mês de abril sejam entregues mais de 1 milhão de máscaras de proteção facial para toda a população maranhense. A máscara KN95 contém material filtrante e são projetados para promover uma melhor vedação no rosto de quem vai usá-la. De modo que o ar passe através do filtro, ao invés de passar pelas bordas, antes de ser inalado. Ajudá-la a reduzir a sua exposição a riscos de partículas suspensas no ar. Ajudá-la a reduzir a sua exposição a risco de proteção.